Essa música se chama Saco Cheio Onde tem uma mãe Sobe gelado com ar em mim Encontrar a galera inteira Controle na areia Não é que eu esteja reclamando Muito pelo contrário Mas você não imagina A saudade de dormir E pra você é algo tão natural Mas nós não temos dinheiro não Meu filho diz que tá tudo igual Mas que foram imensos desejos Quem sabe o que é que é real Quem sabe o que é que é real Quem sabe o que é que é que é real